Hoje, sexta-feira, dia 12 de junho, encerrando mais uma semana, não é isso? Vamos para a nossa aula de ensino religioso. E hoje nós vamos tratar acerca de algumas transformações que acontecem no corpo no período da puberdade. O corpo tanto dos meninos quanto das meninas, tá? Então, no organismo masculino, a puberdade, ela costuma acontecer a partir dos 12 anos, tá? E aí ela se estende até os 14 anos, mais ou menos, tá? E nas meninas, isso acontece a partir da primeira menstruação, que geralmente acontece entre 10, dos 10 aos 13 anos, né? No corpo dos meninos, as principais mudanças são o aumento na entonação da voz para mais grave. Então, essa voz, às vezes, ela tá bem mais grave, né? Às vezes, ela tá ainda naquela voz de criança mesmo, né? O aparecimento de pelo no rosto, nas axilas, nos braços, peito e órgãos genitais, tá? O crescimento também dos órgãos sexuais, como o testículo e o pênis, né? O desenvolvimento dos músculos, que deixam esse músculo... Que deixa mais musculoso, né? O desenvolvimento, o aumento no peso e também na altura, né? Então, essa criança, nesse período, ela cresce de forma mais rápida. E o início da produção de espermatozoide, ok? E aí vamos agora saber quais são as mudanças para as meninas, ou no corpo das meninas. O crescimento dos seios e dos quadris é uma mudança que ocorre nesse período, né? Da adolescência. A modelação dos contornos, né? Do corpo. Crescimento dos pelos nas axilas e nos órgãos genitais. A voz se torna mais forte. E inicia-se também o ciclo menstrual, tá? Então, algo importante que eu quero ressaltar aqui para vocês é que nós, ou vocês, né? Adolescentes, não precisam ter vergonha dessas mudanças, né? Não precisam se envergonhar da sexualidade, né? Porque nós já aprendemos que Deus projetou o ser humano para se desenvolver. Deus projetou o ser humano para crescer e para multiplicar, né? Isso lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, bem no iniciozinho, dos primeiros capítulos, quando ele fala com Adão e Eva, ele diz, crescei e multiplicai, tá? Então, ele diz assim, após observar a ilustração do sistema reprodutor masculino e feminino, leia o que nos ensina o Salmo 139. E eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Então, no Salmo 139, ele diz assim, ó Ó Senhor Deus, Tu me examinas e me conheces, Tu sabes tudo o que faço E de longe conhece todos os meus pensamentos Tu me vês quando estou trabalhando e quando estou descansando Tu sabes tudo o que eu faço Antes mesmo que eu fale, Tu já sabes o que vou dizer Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com todo o Teu poder Eu não consigo entender como Tu me conheces tão bem O Teu conhecimento é profundo demais para mim Aonde posso ir a fim de escapar do Teu Espírito? Para onde posso fugir da Tua presença? Se eu subir ao céu, Tu lá estás Se descer ao mundo dos mortos, lá também estás Se eu voar para o Oriente ou for viver nos lugares mais distantes do Ocidente Ainda ali a Tua mão me guia Ainda ali Tu me ajudas Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse e que em volta de mim a luz virasse noite Mas isso não adiantaria nada porque para Ti a escuridão não é escura e a noite é clara com o dia Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão Tu criaste cada parte do meu corpo Tu me formaste na barriga da minha mãe E eu te louvo porque deve ser temido Tudo que fazes é maravilhoso E eu sei disso muito bem Tu me viste quando os meus ossos estavam sendo feitos Quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe Crescendo ali em segredo Tu me vistes ainda antes de eu ter nascido Os dias que me destes para viver Foram todos escritos no Teu livro Quando ainda nenhum deles existia Ó Deus, como é difícil entender os Teus pensamentos E eles são tantos Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia Quando acordo, eu ainda estou contigo Ó Deus, como eu gostaria que Tu acabasses com os maus Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz Eles falam mal de Ti, contra Ti falam coisas ruins Ó Deus, como odeio os que Te odeiam E como desprezos os que são contra Ti Eu os odeio com todas as minhas forças Eles são meus inimigos Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração Prova-me, né? E conhece os meus pensamentos Vê-se há em mim algum pecado E guia-me pelo caminho eterno Então aqui, gente, o que a gente pode perceber? O cuidado de Deus Desde o princípio O carinho como Ele nos planejou Como Ele nos criou Como Ele nos formou Antes mesmo da nossa existência Mesmo de vir a esse mundo Ele já tinha planejado algo lindo pra nós E aí a gente ia assim Ai, por que que nem sempre Nem todas as pessoas Têm uma vida linda Por que que nem sempre As coisas dão certo pras pessoas, né? Porque às vezes nós tomamos atitudes erradas Porque às vezes nós não ouvimos E não atentamos Pra o plano que Deus fez para nós Mas o que eu quero ressaltar aqui É a importância que nós temos É o cuidado com que Deus nos formou Então nós não temos que sentir vergonha Dessas mudanças que ocorrem naturalmente Em nosso corpo Nós não devemos Ter vergonha às meninas Na primeira menstruação Ou do ciclo menstrual Os meninos dessa mudança na voz E em todo o seu corpo Devemos ser gratos pela oportunidade De mudar, né? De nos transformar É isso E aí na página 54, gente Você vai E temos aí a imagem Do sistema reprodutor masculino E temos a imagem Do sistema reprodutor feminino Onde você vai Onde você vai Identificar Cada um desses Dos órgãos Que compõem esse sistema E aí nós temos O salmo 139 Que foi esse que eu acabei De ler pra vocês Eu gostaria que como atividade Para casa Vocês fizessem a página 55 Após analisar As imagens E revisar A leitura Que eu acabei De fazer pra vocês Vocês também Fizessem a página 55 Um beijo grande No coração de vocês Uma maravilhosa E abençoada, né? Um abençoado Final de semana Uma sexta-feira abençoada E um final de semana Maravilhoso pra vocês Beijo grande No coração E até segunda-feira Tchau Tchau